Vamos lá, vamos cantar mais uma música linda, de Rolio, Rolio, Igualesio, sim bora, vamos cantar comigo. 1, 2, 3, 4, let's go! 1, 2, 3, 4, let's go! 1, 3, 4, let's go! que o mar é uma gota, parada ao pranto meu. E que certo, quando nossa dor desperta, o sol se espera, esconde lá na serra, em Madalena, eu não se desisto, louco-se a comigo, e do nosso amor se duvido, ou assim arrisco, não palpite, nosso amor existe, ou tão fraco, alegre ou triste. Madalena, ué, ué. Ê, 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 Ê. Madalena, ué, ca. Eu não se desisto, então volta, quer unir, que o nosso amor existe, que a rua se arrisca, ao ti, nosso amor existe, ou tão fraco, alegre ou triste. Ê, 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 Ê. Oh, oh 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 oh